Oi rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal, tudo belezinha? Tudo bom, amores? Batalha da Aldeia pra vocês, beleza? Bom vídeo? Aquele vídeo, aquele vídeo A gente queria saber Rivalidade, Kralke vs Guinho 78, Batalha da Aldeia, Barueri A gente reagiu ao outro É porque a gente vem assim, daí vocês sabem Muita faísquinha lá, a gente sem saber o que é O que foi? Vamos ver agora Agora não vai saber o motivo, beleza? E essa se você gostar, deixa o baixa de like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo Aê, vem, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, 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 aê Ganhei, pedi pra começar, sua rima é preparada Senão você ia vir com a diz decorada Aê, você é um infeliz, falei de diz Sem relação com o louco, ele tem a diz Aê, presta atenção, você tem a diz Mas na próxima vez o Mike não bebe relação Aê, já era no freestyle, eu sou preciso Não ganha essa batalha, nem disco notivo Esse é o Kralke, rima igual um Loki De tanto tomar bota, fit com flip e flop Aê, não sei se vocês conhecem Sai daqui camarada, vê se desaparece Cê tá entendendo? No freestyle eu vou fluir, mo Castelo Rá-Tim-Bum Homem, menino Cê tá entendendo? Freestyle aqui com a minha MC Vegetariano É o Doutor Abobrinha É moral, é moral, fingirão Eu vou pegar Aê, decorar pra quê, meu mano? Deixa eu te dizer Quem disse que isso é importante Pra eu pensar em você Tá ligado? Então entende o que eu te digo agora Eu vou pesado, meu mano Com meu verso que é fora Ainda bem que cê inventou Que eu tomei bota, desiste Se inventasse que eu peguei Aí sim, eu fico triste Tá ligado? Então entende o que eu sigo nessa fita aqui Só te esculachando Envolve a própria mina Só pra ganhar grito Depois chega na internet E pensa que evito E aê, boca de pelo Cê tá beijando a mina Que vovô, vovô de gelo Então entende o que eu sigo Ainda bem que dá no nosso Tipo pra ninguém desculpa E tá ligado, mano Que eu sigo sem sequela Com quem joga o mano Estilo é marigão É isso mesmo Seu sequela Eu quero que você se foda Você e ela É isso mesmo É isso mesmo Fala no like Fala no meio É isso mesmo Não mora não Eu tô falando bom É que pareça É isso mesmo Geral, geral, geral E Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Cê falha mais que o bigode E tá ligado, mano Por isso toma pilote Você é daqueles caras Com a rosa Mas não fode Olha só o que eu te digo, mano Eu sigo nessa fita Tá ligado Que eu vou ser fico Lachando E aê, nono Pode crer Qual a sensação Desse otário Pega o resto de você Eu quero entender É isso, né, meu mano Que vai se foder Deu certinho Esse namoro No truque Dois lixo Que só fala no Facebook É pesado Não é rima É batalha TV lama, caralho Por isso que o bom Eu tô me partindo É que eu não sou Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou Demorou, demorou Demorou Aê Fica suave Que não é sua vez Só fala no mic Nem você falou Demorou, agora ramelou Mas não é sua vez Então acho que no mic Você não falou Aê Já era Agora você foi quebrado Falou de maresia Nada aqui é esperado Ela é minha mina E você não sai imóvel O calor da nossa trans Deixa o tanque Dos automóveis Aê Sai quebrado Nada de você Eu tenho esperado Você falou mal da mina Nessa pegada Alguinha que desafina É ver o cocino prato Que comeu Eu causo seu enterro Imagina aquele Que não pegou no tarão E nem sentiu o cheiro Aê O que vai aqui acontecer Desculpa camarada Agora você vai descer Que Tá nesse movimento Por hype Eu vou falar O que ela falou Pra mim aqui no mic O que esse cara Tinha feito Na batalha de trio Ou vão me se beijar Na frente da câmera Pra dar like Tem print Tem print Tem print Terceiro 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 Eu só vou fazer o terceiro round aqui Se todo mundo for pra trás Tá muito foda assim Então, respeito. Vai ter terceiro, porque eu posso ter mais. Porra é essa? Mas... Foi grava. É você do machixe. É você do machixe. Então vai, quem vai começar o terceiro round aí? Foi grava. Uou! 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 Na moral, na moral, numa sala, história, história, história! O que vocês querem ver? Sempre! O que vocês querem ver? Sempre! E o que vocês vão ver desse otário? Sempre! Amor! Calma, Lenk, porque você tá emocionado. Por isso que semente, depois eu sou decorado. Calor da sua sala, você não é brabo. O calor de vocês só provém, porque ela tem fogo no rap. Uou! 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 Fala que eu sou decorado, arruma treta. Não fui eu que pegou rima do Jafar e pôs uma letra. Cê tá entendendo? Cê é entediante. Cê é um lixo com a rima dos outros e ainda acha isso gratificante. Fá engraçado esses MC fodido. A mina tentam pegar todos os famosos no teu pergão desconhecido. Não, 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 não. Eu falei de Jafar e seu cuzão, só que a microfonada é na cara, eu não vou pôr ele no chão. Cê tá entendendo, o seu ramelão. Não fala da mina, tem a conduta e segura sua emoção. Eu vou falar porque você falou primeiro, se se desenvolveu só a própria mina, segura o BS do parceiro. É isso mesmo, o garante que tu pode crer. Chama lá o Jafar, eu bato nele nem você. Caraca! Cê tá entendendo? Presta atenção! A sereia virou favelada e comigo começou a pular a estação! Cê tá entendendo? Aqui é a Atena! Cê anda de cap 20 e nas suas rimas eu sinto pena! Fala só no mic, bem lembrado! E ae, tá aqui essa porra seus viadinhos! Vamos lá! Desculpa! Pelo menos eu peço desculpa quando eu acho que eu tô errado! Então vai! Barulho! Barulho para as rimas do... Crauque! Guinho! Crauque! Guinho! Deu o Crauque! Deu o Crauque! Ae rapaziada! Acabou o TV Fama na TV! Recurso! Recurso! Mãos para o Guinho! Não gosto do Guinho! Então tá bom! É nóis aí! Duas vergonhas numa noite! Pesado mano! Agora nós entendemos mais ou menos o que aconteceu! O acontecido! Peraí! Eu tô querendo pegar uma... Uma sabe particularidade! Essa menina! Que namora esse... O Guinho! Eu namorava até no vídeo! Eu já namorou ele né? O Crauque né? Na rima! Diz que ela pegou os famosos e não deu em nada! Ficou com ele! Mas no caso ela ficou com o Crauque? Também? Acho que ela já foi com o Crauque também! Também? Explica aí! Explica gente! Eu quero uma novela reciclando! Um resuminho! Desenrolar! Isso! Tá bom! Detalhes! A galera sabe detalhar! Eu gosto de comentários longos! Eu adoro! Entendeu? Comenta aí pra gente entender! A gente já viu lá que pegou esse aqui! A gente... Entendemos! Entendemos o outro vídeo lá! Agora entendemos! O outro foi pior! Foi! Pensado! Invalidado! Se vocês gostaram desse vídeo deixa abaixo do like! Se inscreve no canal! Tamo junto! E é nóis! Fui!